Vitão, boa noite a um S a todos, super educado Vitão, boa noite Cassiano. Caso não ocorra tanta volatilidade, tendo em vista as melhores perspectivas para renda variável, pretende alocar acima da ponta mais barata nos ativos? Então, pergunta capciosa, né? A gente tem que ver como é que vai ser o cenário, o que ele está falando aqui, para a galera que não pegou, é assim, se por acaso os preços começarem a subir e a gente tiver capital liberando e não tiver mais onde alocar, se eu pretendo alocar não abaixo, pela inexistência de preços abaixo do mais barato pago, se eu pretendo começar a alocar para ter capital dentro de ativos, pagando acima do preço mais barato pago. E aí, assim, é uma possibilidade, mas existe essa possibilidade, mas existe também a possibilidade de começar a alocar, meio que estacionar capital, como a gente fez com o Banco do Brasil, para cliente aqui, de estacionar capital em ativos com baixa volatilidade que paguem dividendo agressivo, certo? Então, você pega ali todo o setor de transmissão de energia, é um setor que pode virar estacionamento de capital, certo? Porque você tem, por mais que tenha oscilações negativas, a situação é muito pequena no preço do ativo, e durante aquele período que você tem um caixa gigantesco, não tem o que fazer com aquilo, para não mexer com posições que estão indo em uma direção positiva, você pode vir alocar aquilo ali justamente em ativos que pagam um dividendo positivo, 13%, 14%, alguma coisa do gênero, certo? E que tenha ali a possibilidade de evolução do preço, especialmente se você pegar ativos ali que estejam descontados e que possam crescer. Ah, mas por que você não bota em renda fixa e tal, não sei o quê? Porque eu quero ter acesso àquilo ali com velocidade, com rapidez e não quero... A alocação em renda fixa não vai me pagar, especialmente a hora que se chegar nesse nível aí de subida da bolsa e tal, os juros estão controlados, a renda fixa não vai me pagar o que me paga de dividendo, esse tipo de operação. Então, assim, talvez pagamento acima do preço mais barato pago, dos preços mais baratos pagos de alguns, talvez estacionamento de capital em ativos que paguem o dividendo agressivo, que tenha um pouco a oscilação no preço do ativo. E aí me vem à cabeça imediatamente operações de transmissão de energia. Taesa, TRPL, Isacetip, Alupar não, porque eu não sou muito fã, não confio muito ali na vibe, na qualidade operacional, mas essa é uma possibilidade também. Mas a gente tem que avaliar à medida que as coisas acontecem. É impossível que a gente tenha também o início de começar a fazer movimentos de curto prazo, tipo, você começa a ter oscilações de queda de 15% num ativo que está muito bem e que tem toda a pressão positiva, talvez alocar ali e sair com 7% de ganho, 10% de ganho, para dar uma raquetada em curtíssimo prazo, mas a gente vai ter que avaliar. Aí a gente começa, aí o cenário muda, aí o nosso pensamento tem que mudar junto.